A cerveja no posto de gasolina, uma latinha separada no posto de gasolina, é 5, o litro de gasolina é 5. Veio tudo igual. E o empresa é uma festa? 500, 300, 400. Para, véi! Tu sabe o que é 500 reais? É quase meio salário mínimo. É, e se for comparar o salário mínimo... É quase meio salário mínimo. Naquela época o salário mínimo era 20 reais? Era 5, era 10, 20? Não era! Pergunta para o Baleia o que ele acha das novas festas com ingressos caros de 300 contos. Não acha que afasta as pessoas dos clubes de forró? Eu ia falar disso aqui naquele razãozinho que eu estava. E outra coisa também, acho que junto uma coisa com a outra, acho que você tem uma opinião sobre as repartições, né? Front, Lounge, Camarote, VIP, não sei o quê. E diz, você está me deixando que ela vem mais à vontade. Eu estive aqui agora, gente, hoje é segunda-feira, dia 5 de setembro. Eu estive há dois dias atrás, dia 3 de setembro, na cidade de Marco, Ceará, no Vale do Acaraú. Pela primeira vez, Júnior Viana, foi a revoada do vaqueiro. Você sabe quantas divisões de locais tinha lá nessa festa? Nem uma. Mas era a prefeitura? Não, festa paga. Festa clube. Festa clube. No Parque Maravilha, no clube que é da família Rogério Aguiar, lá do Rogério Aguiar, que é a família que está sempre no poder da política. Mas a festa foi realizada pelo Geladão, do Marcelão, Marcelão lá do Geladão, e pelo Gleiciano. Festa paga. O inglês antecipado, acho que era 50 reais. E aí, na hora lá, quando o negócio bobou, não aumentou também, parece, ficou bem preço. Mas era todo mundo junto, misturado. O cara que tinha um milhão no bolso, o cara que não tinha, só tinha os 50, quando passeia a festa. Todo mundo junto. Você sabe quantos empurrões já viram nessa festa? Nenhum. Sabe quantas brigas teve? Nenhuma. Sabe? Todo mundo de boa na festa. Caramba, velho. Eu vivi pra ver isso aqui, pra voltar e ver isso aqui, ó. Eu vivi pra ver e voltar isso aqui, sabe? O Júnior Viana faz isso todo ano também. O Júnior Viana faz na vaca dele. Não tem. Não tem front, não tem reserva tal. Ele bota ali em cima do pau, um lounge dele ali, pra algumas autoridades que vêm de fora, ou algumas pessoas que são convidadas, dele. Dele. Não tá pagando, não. Mas lá na frente é todo mundo junto, cara. Acabou-se. Ah, tudo bem. Outra polêmica, que vai ficar na manhã falando de tal, o Beltrano, que trabalha com isso, que já me contratou, vai dizer, valeu, 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 valeu. Meu irmão, é uma coisa minha, não vai mudar nunca, velho. Ó, o preço do ingresso. Bicho, quantos anos se tiqueira? Cinco reais a entrada, um real a cerveja. E quem era a banda? Era Brazos. Ah, mas no final de semana era a Mato Batista, era a Reginaldo Rossi, cinco reais. Sabe aquele negócio todo? Quando era duas ou três grandes atações de fora, dez reais, dez, dobrava. Dez reais, ó. É, mas a gente só não pode comparar com a inflação de hoje, né? Tudo bem, mas vamos lá. E vinte anos depois, né? Vamos chegar lá onde você tá falando, vamos chegar lá onde você tá falando lá. Vamos lá. Então, de lá pra cá, a gasolina lá naquela época era um real. A gasolina era um real naquela época também. Porque eu lembro que era o mesmo preço da cerveja e computava muito. A gasolina um real. Era um real, o que era o mesmo preço da cerveja. Nessa época eu não comprava gasolina, não, mas só dava de ônibus. Era um real. E quanto é que tá a cerveja hoje no posto de gasolina? Ou o litro de gasolina? Baixou de novo na política. Vamos ver, cinco, vamos botar cinco. Tá de cinco. Cinco. E a cerveja? Doze. Não, a cerveja no posto de gasolina, não. A cerveja também, a latinha tá de cinco. E o preço de ingresso? A cerveja no posto de gasolina, uma latinha separada no posto de gasolina, é cinco. O litro de gasolina é cinco. Veio tudo igual. E o preço de uma festa? Quinhentos, trezentos, quatrocentos. Para, velho. Tu sabe o que é quinhentos reais? É quase meio salário mínimo. É quase meio salário mínimo. Naquela época o salário mínimo era vinte reais? Era cinco, era dez, vinte? Não era. Sabe? Era dez por cento do salário mínimo que era cem conto, cento e vinte conto. Era dez por cento do salário mínimo uma entrada na festa. Ou cinco por cento. É como se fosse hoje cem ou cinquenta a entrada na festa. Ei, não dá pra pobre mais na festa não. Ei, peraí, peraí, calma aí. Isso aí é o ingresso da festa pra você ficar bem longe, pra você ver o artista no telão. Se você quiser ficar no red carpet, tapete vermelho, do lado dele com água, cerveja e reverente de graça, se prepara pra você pagar oitocentos contra setecentos, seiscentos. Eita, velho, é complicado, é complicado. Vai, polêmica em cima do gordinho baleia, vai, polêmica aí, lá vai. Ah, e outra coisa que não aumentou também. Outra coisa que não aumentou também, o cachê do loctor, viu? O cachê do loctor continua no fumo. Continua igual o preço da Coca-Cola, da cerveja e da gasolina. É, cara, sabe? Se aumentou mil vezes pra um artista ou pra quem tá promovendo a festa, por que que não vai tudo junto? Mas eu não tô brigando por isso, não. Tô bem demais. Só quero dizer o seguinte, que eu acho algo assim, surreal, velho. Surreal. Se eu tiver errado, você não concorda comigo, não, Arlindo? Pagar quinhentos conto pra você ver um artista de duas horas, se eu tiver errado. Cara, cara, é o seguinte, você fez... Eu não tô desvalorizando o trabalho do artista ou de quem é aquela montagem daquela festa. Sabe, gente? Mas, pronto, eu vou falar uma coisa aqui absurda, ridícula, 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 triste. A minha filha pagou oitocentos reais no ingresso do Rock in Rio. Aí foi pro Rock in Rio? Vai agora, vai agora. Quer dizer, nós estamos hoje em dia cinco, né? Vai quarta-feira, dia oito. Só o ingresso. De dois dias só. É o ingresso que vai... Não é aquele palcão lá longe, não, é o bichinho lá. E aí, ela comprou. Se eu não me engano, foi em maio, foi em junho. Agora tem de mil quinhentos conto o ingresso. Tu sabe quantas pessoas estão no Rock in Rio nos oito dias de festa? É, de Rio. O homem está arrastando de rodo, de escavadeira, de pá, de tudo. É complicado, é diferente, é... Cara, é o seguinte... Você falou, são outros tempos. É, são outros tempos. Agora é o seguinte, você fez uma comparação muito sensata, que é você colocar com base no salário mínimo. Não, fazer uma equiparação. É. Comparação é uma coisa, equiparar é outra. Equiparar é você ver lá no tempo. Pode ir lá, precisa da palavra. Comparar, não posso comparar com a gente. Comparar você não pode, mas você pode equiparar. Equiparar. O que é isso? Bicho, se era cinco reais a entrada, se era cinco reais, perdão, se era um real a entrada, um real o Liga Azulina, se era um real a cerveja, quanto é hoje? Cinco reais a cerveja no posto de Liga Azulina, e é também cinco reais, estou falando da latinha normal, e um Liga Azulina, beleza. E a entrada? Era dez vezes isso? Ah, dez reais, beleza. Então agora a entrada vai ser dez vezes o que ele maluque era daquela época. Dez vezes dez, cem. Mil, oitocentos, setecentos, quinhentos, velho. Vai, vai, tu... Eita, vai ver a merda que vai dar esse comentário aqui. Vai ver a merda. Cara, eu só acho que é o seguinte, tem eventos, tem eventos que eles trazem uma experiência diferente pra quem tá pagando. Sim. Beleza, show. Mas assim, o que eu acho é que hoje só tem esse tipo de evento. Não tem a opção, não tem a opção. Porque assim, eu não sou contra quem tem dinheiro de pagar mil reais de metade pra ir num show que é open bar, pra morrer de bebê até duas horas, que tem uma área ali que tem uma segurança diferenciada, que tá mais espaço e tal, e tem um atendimento diferenciado. O cara que tem condições de pagar isso aí, eu não sou contra não. Beleza, show, concordo com você. Não sou contra não. Agora sim, a opção pra quem não tem, que antigamente a gente ia pra todo forró que ia, o povão, curtia o forró, curtia as bandas de sucesso. Casa de forró, a casa de forró era pra povão. E lá estavam as maiores atrações do país, estavam lá na casa de forró. As mesmas que andavam já em outras casas. Tipo assim, tinha a opção do povão e tinha a opção de quem tinha dinheiro. Agora é só pra quem tem dinheiro, não tem mais outra opção. Uma TV dessa aqui custa mil reais e o cara batalhou tanto pra colocar uma TV dessa aí na sua casa, por mil reais, e ele é fã, fã é fã. O cara é fã do cantor. Vende as portas de casa. Ele vende essa TV por quinhentos reais, pra pagar o ingresso. Bicho, ele vai tirar dentro da casa do cara uma TV que tá ali, o resto da família toda assistindo. Meu amigo, não vou perder o show do cara não, velho. Ele vende. Isso é covardia, velho. Isso é golpe baixo, velho. Ele vende. Ele vende a TV, vende o som, ele vende um celular, sabe? Bicho, eu paguei três milhões de celular, mas se alguém der, eu tô entregando. Não vou perder o show dele, não. Vai mesmo. Ele vai, sabe? Ele vai. E ele vai com dez, vinte, cinquenta reais sobrando aqui pra tomar duas ou três águas. Não quer saber, não. Ele quer ir. Mas eu tava lá, ó. Sabe? Eu acho assim... Capitalismo selvagem, filho. Já ouviu falar do capitalismo selvagem? Olá, amor. Homem primata, capitalismo selvagem. Ô, DJ, tu acha que eu não conheço nada aí? Isso foi só um trechinho do nosso bate-papo. Eu convido você pra assistir o episódio completo clicando aqui em cima. Aqui embaixo você assiste outro corte. Se inscreve no canal, dá aquela força nessa bolinha aqui em cima. E segue a gente nas redes sociais. Meu Instagram é Arlindo Orlando. Tem o Instagram do Conversa Essa, TikTok, Amazon Music, Spotify e Deezer. Valeu!